Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é que fiz o número 162 Sex Plane 11. Coloque com o Embraer, Fê, não sei, Papa Romeu e índice Mike Romeu pra fazer um voo sempre de São Paulo Guarulhos para Florianópolis. Eu vou queixar o cenário de Florianópolis com a Cicênio e com o Alessandro que estou comodificando. Colocando o András de Manutenção com a Fly Virgul, galera. Eu vou começar a lhe cair o nave, galera. Está bom, está bom. Vai ser! Empres implicitamente. E aqui Terrain, terrain, pull up, pull up. Terrain system test ok. Oil pressure low, generator. Terrain system test ok. Apasqueceu o avião galera. Oil pressure low, generators off. Hydraulics fail, battery failed. Set, water. Hydraulics fail, hydraulics fail, hydraulics fail, hydraulics fail. Hydraulics fail, hydraulics fail. Vanilla system test ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.